Música o ministro da Diputada... é entre eles, 1997 ele temendo várias fortalezas ированas para que você pra ele então ele vai para o sindicato e para todo spelled sistema e... urgence track paças dinamina é muita tempestade mas alguém vai ter o tema E isso também vai ter um dia, mas que pega uma, costui, uma filha a passar, se ela vai ter um churro, troca o estado do barulho, se é de polícia de pós, esse grano vai estar, você que vai me avançar, esse grano está perdido, não é a liberação, que essa lei é a torre do que seja, esse grano vai me levantar. Agora, eu sou um público de salchão, porque a gente tem que ver o enteiro, tem que ser obedecido, tem que ser obedecido, tem que ser obedecido, tem que ser obedecido, a outra lei. A questão sobre a parte de ocupação, e cada um é que são obras, que são usadas ao longo dos outros. E até mesmo o curso do meu diretor, esse nome já foi para existir, o salchão é, eu sou a questão de retruz e a faixa de respeito do outro lado. Agora, a questão da... do... da serendista e da geração, é o que é a... da minha filha, e a função se for a fizer o ar, como eu sou intercaneio, eu não estou a dizer, porque eu tenho que ser obedecido, além da vacuna, e que não tem pensões a trazer a distribuição, e na alimentação, o português, o que está fazendo, isso foi isso, não é, se vai durar, se vai durar, se vai durar, se vai durar, para ali, é a mesma coisa. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver, por exemplo, é aqui, os organismos é, como você tem uma lei, e a questão da foco, que tem uma realidade, uma lei aprovação fiscal, tem que ser, através do jejum do outro, só for a ideia, e o que vai ser foco contato dessa lei, através do trágico do teto. E se o governo chega, principalmente, ao comércio, que que se tem comunicado, e que se há alguma ação, que pode estar um texto em constituição da forma do outro. pela lei, pela que deveria fazer. Poderão ser exagerado em que, apenas as pessoas têm dinheiro, de segurança, de ojo, de saudade, de acessibilidade, de amigualdade e de respeito ao direito do governo. Aí o bairro é muito difícil, além das aprovadas, que eu não tenho a condição da academia, portanto, a minha família, portanto, é muito difícil. A solução da organização do país, o mundo é muito difícil, é a questão de resolução da parte do mercado de agilidade, a questão dos recursos e a parceria de agilidade, o seu próprio nome. Agora, dentro do encontro do mundo, a gente vai dizer que ela é o parceiro, que ela é o acesso militar e a parte do mercado. Ela tem que ser, ela não entende e atende as funções de acessibilidade. Se não atender a questão de austeridade, a sociedade não vai poder analisar. Você ainda vai estar alivado em um espaço público-panditório. Então, quando eu estou vivendo muito ouvindo um parágrafo muito triste, a lei da que não tem condições aqui dentro do mundo, a lei está confundindo. Vamos lá fora. Quem quiser dei farisei é o melhor. Que a lei era fácil ser eu explico que o alcalde sabe o que é com 10 anos, valorado pela questão мясologista. E isso nada acontece mal. Desencibrei 40, 30 mil ofilares. 6 anos 11, uma dense das tendências ligadas às 12 horas, 10.